Tudo vez que lembrar Tudo vez que lembrar Mas já foi feliz Tá parecendo que tá virar Minha tristeza mais profunda Quem tô já assim Que a poder Acreditar-me um dia Calorias e ternura Fazer pra mim Na mão Creteu mais feliz A mim hoje é aquele ponto Quem te viu Quem te vê Era um vez Um coração O teu amor O teu carinho Hoje um mero motorzinho Só pra manter Um vida Música 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 Música